Olá, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, boa informação na língua de terra. Luta começa com o resumo de notícias que se marca dia de hoje. Novo Lei de Nacionalidade Cabo Verdeano já está em vigor e deve ser regulamentado para o Governo na prazo de 90 dias. Lei está definindo condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição de nacionalidade de Cabo Verdeano. A proposta de novo lei foi elaborada em parceria com a Plataforma de Comunidades Africana na Cabo Verde, que mostra contente com a aprovação de documento, mas considera que o tempo de aquisição de nacionalidade para casamento deve ser reduzido para três anos. O Cplp está a reunir na Cimeira próximo fim de semana, encontro que vai acontecer na Santo Meio Príncipe, que vai assumir presidência rotativa de organização de um assunto incontornável na Cimeira e que passa por implementação efetiva de Acordo de Mobilidade. Terça-feira, em entrevista à Agência Lúcia, o secretário-executivo de Organização foi a que anomalias com o visto de mobilidade estava a ser corrigido. A situação caótica, sobretudo de transportes aéreos que o país tem assistido nos últimos dias, levou o círita carditana a descaso e abandono de governo desse setor tão importante face à situação de insularidade de Cabo Verde. O presidente de Democratas Cristão equipa em conferência de imprensa, freia que medidas que o governo tem tomado, principalmente na época alta, é de reação e etapa pela previsão. O PICV acusa o governo de estatutizar militantes de MPD para distribuição de donativos de governos chineses a Cabo Verde, com práticas discriminatórias, para maior partido de oposição. Arrosdado para o governo asiático, que deve ser entregue a instituições de cariço social, está a ser usado como instrumento de campanha. Do começo da viagem informativa, a cidade de praia, onde condutores que circulam para ruas, mostram-se descontentamento com o estado de estradas cheio de braco. Uma situação que causa só desconforto, mas também representa ameaça à segurança na trânsito. Condutores de cidade e praia, está a queixar de condições de estrada que sacudeu o braco e está a causar o seu problema e, às vezes, pode estar na base de alguns acidentes e também problemas na carro. Nascer rosto, um descontentamento claro e, nasceras palavras, mesmo mensagem. Aquele é uma falta de respeito para o Cabo Verdeano, para fazer manutenção, quem quer direito para fazer manutenção. Esta pergunta para a moda que está pagando tanto assim e que ela quer te servir para manutenção de estrada. A pessoa, a nossa, não está pagada todo o imposto e está aqui, imposto de circulação, nove escuros para cada litro de combustível e nunca sabe onde é dinheiro, nunca sabe onde é empregado, nunca sei o Instituto de Estrada ou quem é que é de direito de fazer esse trabalho. Aqui ninguém se está perguntando. Me canto ver onde está põe no Facebook, ele se ensina e não está fazendo crítica ali na face. Para morrer, a minha estrada está dando brujoso, eu costumo arrebentar barra de torção de carro. A imagem está para pia para ser a cabeça e demonstra a realidade de viver para condutores na capital do país. Para quem é que é de direito esta pedir uma resposta, não com palavras, mas com a ação para resolver esse problema que Dias Framadias Durata reclama. Desse evento, a conta apresenta esclarecimento de autoridades competentes no próximo serviço informativo. A subida de preço de produtos se preocupar, vendedeiras e donas de casa na cidade de praia, numa altura de ano, aquilo deve reforçar o consumo de verduras e frutas, bolso, que se pode comprar. Essa época mais quente de ano tem exigir que do cuidar mais de nossa alimentação. Fazer uma alimentação balanceada é fundamental, assim como a reforça o consumo de frutas e verduras. maior problema de praenses e com certeza de qualquer cabo verdeano nesse momento é conseguir que ela com a subida de preço de produtos registrado nos últimos tempos, que se preocupa tanto vendedeiras como consumidores. O tomate é 440, e o bobrinha é 240, pimentão é 200, batata roça 340, aquele 200, batata inglesa, banana é 200, e sabola é 300, e senhora de terra é 350, pepino é mais barato que é 120, e o bobrinha está 240. O mercado está sendo um dor de cabeça para todas as donas de casa, aliás, para todas as donas do consumo, mas o preço está elevado, e o poder de compra é cada vez mais baixo. Tudo o preço, eu gosto de usar 200 e tal, 300 e tal, um quilo, e numa casa de família, um quilo de tomate, porque até tem nem uma semana agora. Está dependendo, mas aqui foi tamanho de família, número de família, mas o preço está exagerado, está puxado. 500, 600, feijão, 350, milho branco, 250, xerén, 140, congo de terra, 600, sapatinha, 200, congo importar, 250, congo importar, que ele é de terra, 600. Venda no cartinho próprio através de coisas que estão caras, a gente aqui compra, mas dinheiro está pouco, cada dia. Tomate é um alimento rico em mineral, vitamina de complexo C e antioxidantes, que é fundamental para conviver direito nos dias quentes. Além de que ela tem nutrientes que te ajudam na proteção do sol. Neste momento, ela é um dos produtos mais caros no mercado de platô. Tomate, não estou comprando 400. Eu estou comprando 420, 440, conforme... A pessoa está aqui, chama-se, tem um bocadinho preço, um bocadinho elevado. Nós também não estou comprando assim, não estou comprando carro. Não estou comprando carro também. Para nós também é um bocadinho difícil. Para morrer, eu estou apanhando muito dinheiro, tem emprego no negócio. A minha mesma coisa está vindo todo dia. Está vindo todo dia para cá e vindo no negócio. Com a subida de preço, sua aposta maior tem que ser na frutas, que está mais em conta, mas é o caso de balancia. Ela que é considerada a melhor fruta para comer neste tempo quente, porque ela tem alto poder de hidratação e ser rico na vitamina e água. Balancia, eu tenho 120. Papai, a sua irmã cozinha, vai virar mais pobre. Eu tenho 140, 120. E quem está comprando, eu comprando. Se eu comprando 120, eu tenho 140. A banana também não tenho. Papai, eu tenho mais pouca. A banana não tenho. A banana não tenho. 700, 600, 200. A banana precisa comprar mais caro. A banana fica mais pouca. Mas se vai bem, a coisa vai virar mais barato. Não está vendendo mais barato. Toda esperança, tanto de vendedoras como de consumidores, e num bom ano agrícola, para a moda de manjecho bedrito, comida tadã e preço tabachão, para toda a gente poder comprar e vitamina corpo. Boa Senhora do Tabapa São Vicente, um de que as quatro escolas técnicas de Cabo Verde já tem praticamente tudo pronto para arranque de novo ano letivo. Esse que foi garantia de Diretor Nacional de Educação Adriano Moreno, que preside hoje a abertura de encontro que se aconteceu na Mindelo com os responsáveis de escolas técnicas de Cabo Verde. Esse encontro de 13 dias se te acontece na Escola Técnica de Mindelo e te reúne dirigentes de quatro escolas técnicas de país e responsáveis do Ministério da Educação. É mais uma ação na fase de preparação para o novo ano letivo. Socializarmos aquilo que são as orientações para o próximo ano letivo, com os diretores das quatro escolas técnicas, com os respectivos subdiretores técnicos e também os delegados dos respectivos conselhos. Estou visando a preparação daquilo que é a via técnica do ensino profissional, que também está em plena revisão curricular. Por isso temos que familiarizar esses dirigentes importantes na execução daquilo que é política do ensino técnico, poderem ter todas as ferramentas e todas as orientações para o arranque do ano letivo sem grandes dificuldades. Revisão curricular a nível de ensino técnico, Tabá continua. O ensino técnico cada ano já era de dois anos, passou para três anos. Os alunos vão poder escolher, a partir do décimo ano, escolher a via técnica. Isto é cada ano. No ano passado foi com o décimo ano. Este ano são disciplinas novas ao nível do décimo primeiro ano. Então temos que garantir que todas as condições estejam reunidas para que quando os professores chegarem, terem as ferramentas todas, os materiais pedagógicos, os programas sobretudo, e poderem começar a preparar o ano letivo a partir de 1 de setembro. Adriano Moreno, Diretor Nacional de Educação, garante que uma escolas técnicas está bem apetrechado, mas também tem necessidade de reforço em algum área específico. Temos que reforçar aquilo que é os laboratórios tecnológicos, e neste sentido, não só as escolas técnicas, mas as escolas secundárias também da via geral. Já temos, portanto, os materiais vão chegar até finais de setembro, início de outubro, vão chegar para reforçar aquilo que é o ensino das tecnologias da educação sobretudo. Reforçar alguns laboratórios em algumas escolas, mas de resto as escolas técnicas têm o apetrechamento, que vai sendo, à medida que o tempo passa, vão receber alguns upgrades para termos o ensino técnico também de qualidade, porque o Governo perspectivou o ensino técnico, portanto, como um fator de desenvolvimento social, sobretudo numa perspectiva de não só termos alunos preparados para entrar no mercado de trabalho, mas também numa perspectiva de redução do desemprego e do combate à pobreza. Encontro de Mindelo, que está reúne o responsável de que as escolas técnicas de Mindelo, Porto Novo, Praia e Somada, estava a analisar também a proposta de novo estatuto de ensino técnico profissional. Depois do desencontro, estava a ser realizado um outro, a Goco Coordenadores de Educação de Jovens e Adultos para uma boa preparação a esse nível de ensino. Vamos fazê-lo com o pré-escolar, com o ensino básico e com o ensino secundário, com os respectivos coordenadores conselhos, para que todos os subsetores da educação estejam com as orientações necessárias para um arranque do ano letivo sem grandes dificuldades. Um outro garantia dado para Adriano Moreno é que castava a falta de professores na escola técnica, nesse ano letivo que se atitiga. Os professores que pediram licença em vencimento estão sendo substituídos nas escolas. De resto, isto é recorrente, todos os anos temos pedido licença em vencimento e para aquilo que é o número de vagas que se abre no ensino técnico. Não há grandes dificuldades. Na abertura de encontro, o Delegado de Educação, Jorge da Luz, destaca a proposta de nosso Estatuto de Ensino Técnico Profissional. Eu gostaria de vincar a questão relacionada com o Estatuto das Escolas Técnicas de Cabo Verde, que vem trazer uma organização cada vez mais eficaz para enfrentarmos aquilo que é o ensino técnico e profissional em Cabo Verde. Os encontros responsáveis das Escolas Técnicas de Cabo Verde estão acontecendo no próximo dia 25. O Estatuto de Ensino Técnico Fogo, onde a Associação Projeto Vitós está animado com a época de desova de tartaruga, tanto na fogo como na deu. A época de sanameio já registrou um aumento considerável, se fazer comparação com a época inteira de 2022. Já há cerca de mil ninhos já identificaram na deu. Mais do que o dobro do ano passado se encontrou com outras espécies de tartaruga, moda, tartaruga verde e oliva, também registrado na praia de desova. A época de desova de tartaruga marinho já está na metade, mas números que a Associação Projeto Vitória tem e te deixou animado. Tudo indica que a época de ser muito mais produtivo que ano passado, onde que ninhos na fogo e na ilhéus foi muito baixo. Estou na metade de temporada praticamente e eu tenho registro de número de desova superior à temporada inteira de ano 2022. E na fogo eu tenho registro de quase 700 rastros de tartaruga e 428 ninhos identificados. E na ilhéus de rombos eu tenho ultrapassa a barreira de mil ninhos. Ano passado eu tenho cerca de 460 ninhos na reserva. Esse ano eu tenho ultrapassa a barreira de mil ninhos. E eu tenho cerca de 1.800 atividades registradas. Então, tudo isso está demonstrando. Nessa temporada se está a decorrer de forma normal, de forma bastante positiva. Eu tenho estado a registrar muito menos perturbações nas praias em relação à temporada passada. O que demonstra também cada vez mais um nível mais elevado de sensibilidade e de engajamento de comunidades locais na trabalho de conservação de tartaruga. Um aspecto positivo também é um forte engajamento de piscadores aqui do setor registro. Especialmente com a criação do nosso programa de Guardiões do Mar. Cada vez mais de ter mais piscadores envolvidos. E também um forte engajamento a nível de voluntariado. Ex-Dado está próximo de ano de 2021 que foi o melhor ano de desova desde que se está a fazer acompanhamento. Entretanto, Herculano Diniz, diretor executivo do Projeto VITO, flamês variação na desova é normal. Ia até fazer parte do ciclo biológico de própria espécie. Tem temporadas que o registro de incidência de nidificação é muito mais elevado. Teve um ano particular, que é o ano de 2021, que foi o maior registro de nidificação de sempre de tartarugas marinhas na Calverde. Desde que tem trabalho de monitorização. Mas as flutuações entre temporadas é normal. Tem a ver com vários aspectos relativamente, desde produtividade do próprio mar, imigrações de fêmeas e ciclos de disponibilidade de alimento no sítio de invernada. Enfim, é de depender de vários aspectos relacionados com a própria biologia de espécie. Herculano Diniz flama possíveis impactos, por exemplo, de aumento de temperaturas na espécie, ainda é que é possível de registrar. Pamoda é um estudo científico que também se tem tempo. Entretanto, tem factos interessantes que já começam a acontecer na Cabo Verde. Que é o maior registro de outras espécies de tartarugas reproduzidas ali nas praias. Anos após anos, já começaram a registrar uma presença regular de nidificação de tartaruga verde. Exatamente, teve registro de tartarugas olivas. Então, isso pode ser o princípio de uma mudança de cenário de nidificação de tartarugas marinhas na Calverde, que pode ter por base questões de mudanças climáticas. Hora que não está falando da captura ilegal de tartaruga, números também te mostram, mas houve uma diminuição. Só que Herculano Diniz está falando, mas pode ser um número real e ele te explica para a morte. Se te acontecer capturas com mergulhadores, que até te fazer tiro de arpão contra tartarugas marinhas, e que os restos de tartaruga te ser novamente libertados na mar, o que te dificulta a identificação de captura de animal posterior. Então, provavelmente ainda tem um índice elevado de tartaruga, mas, pelo menos, que esse registro que o setor conseguiu fazer, os anos do setor não estão de crescimento. Apesar de um aspecto menos positivo, tudo se está levando a crer, mas Cabo Verde se está destacando a mundo como um dos pontos mais importantes na desova de tartaruga de espécie careta-careta. Cabo Verde tem estado nos últimos dez anos, tem registros sempre de elevar a incidência de reprodução de tartarugas. Ano passado foi um ano bastante particular, onde teve um grande decréscimo de nidificação, mas esse ano, do modo geral, a nível nacional, será uma excelente temporada de reprodução. Não maior de 2021, mas com excelentes níveis de nidificação, o que te demonstra cada vez mais uma Cabo Verde. Se que é o principal ponto de nidificação de careta-careta no mundo, provavelmente ele está no segundo lugar. Esse trabalho de seguimento de época de desova de tartarugas, projeto Vitoca de Fazer Lelsó. Ele está com a parceria do Ministério da Agricultura e Ambiente, Polícia Marítimo e outros parceiros. E hoje, quarta-feira, é dia de Nós Língua Materno com o Marciano Moreira. Muita manda, todo telespectador, mantenha. Cose que é jetura. Segundo o dicionário de Manuel de Luz Gonçalves, jetura significa dodice, tolice. Exemplo. Enquanto eu estava lá na sala, na jetura, de saber se é ovo ou galinha que passe primeiro, a roça até queimava lá na cozinha. A Associação Anjos no Coração cria um projeto que ele dá nome Giudan Bascola. Esse projeto se também apoia crianças nesse novo ano letivo. No nome desse projeto, Giudan está escrevendo assim, D-J-U-D-A-M. Está direto ou malhado. Giudan está trazendo duas informações. Ação. Ação de Giudan, mas quem aqui está Giudan, que nesse caso é a pessoa que se tapete. Trocado aqui ali, não está perante duas palavras. Mas, como as duas palavras estão pronunciadas, se mais quer dizer uma só palavra, governo sugire para não meter um tracinho entre esses. Esse tracinho está chamado I-FEM. Isto é, se mais não está por tracinho na A-J-U-D-A-N, entre A-J-U-D-A e M, na português, também não deve ter um tracinho na Giudan, entre Gi-U-D-A e M, na nossa língua. É tudo para a primeira parte, a altura é para um curto intervalo. Até já. E segunda parte de Cabo Verde Magazine, do documental para o norte do país, mas concretamente para a ilha de São Nicolau, onde a Sociedade Cabo Verdeana de Música cresce cada vez mais perto de artistas. Nesse sentido, esta descentraliza-se a serviços. Na Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau, gostam de artistas poder ter acesso a todos os serviços de Sociedade Cabo Verdeana de Música na Balcão Único de Câmara Municipal. Foi realizado na Ribeira Brava abertura de serviços da Sociedade Cabo Verdeana de Música, na Balcão Único de Câmara de Ribeira Brava, em simultânea a assinatura de atualização do protocolo da Câmara, conforme avançar o presidente da Sociedade Cabo Verdeana de Música, Solange Cesarovna. Hoje não tenho que abrir serviços, simultaneamente, de atualizar o protocolo da Câmara Municipal de Ribeira Brava, com grande satisfação, porque a SEM tem feito um trabalho árduo e comprometido para poder incluir todo músico, autor, compositor de Cabo Verde na defesa dos seus direitos autorais. Porque, sem dúvida, quando não está a criar, não tem que ter oportunidade de proteger a nossa criação, para não poder ganhar direito de ser legítimos donos do que é que não criar. Mas, por outro lado, não tem todo o direito, sempre que a nossa criação é explorada economicamente, na diferentes negócios e eventos, de não ser remunerada para a sua utilização. E, com a assinatura de protocolo e abertura de serviços, hoje, não poder, através desse parceria excelente de uma Câmara Municipal de Ribeira Brava, trazer oportunidade para quem acabar de compor-se a obra, fazer registro e, depois, também trazer oportunidade de quem é que, dito, usufruir de obra, de autores e artistas, de município, também do país e também do mundo, fazer pagamento de direitos autorais na Balcão Único e, sem dúvida, com isso, criar condições de também não poder elevar o setor musical e incentivar liberdade e criatividade musical. Lina Ribeira Brava, que é, sem dúvida, um município culturalmente forte e também conheceu jovens criativos que precisar ter as condições criadas. Por isso, hoje, não está de ser contente que esse momento lhe sim e, sem dúvida, não está de ser entusiasmado para próximos passos, que é, seguramente, brevemente, a própria distinção da Câmara Municipal de Ribeira Brava, enquanto uma Câmara amiga do autor, com os primeiros pagamentos de direitos autorais pela Câmara e com a atribuição de copyright friendly label, para distingue-la a nível internacionalmente. Presidente de Câmara Municipal de Ribeira Brava, José Martins, realça a importância de envolvimento da autarquia nesse processo. Esse Câmara contribui para levar cada vez mais serviços para nós artistas, para nós munícipes. Com todas as obras, com tantas obras, com todo, diria eu, um dos mais patrimónios, maior dimensão nesse país, que é a música, ainda não tem artistas que acabam para ter fins, casos de pobreza. Isso que deve ser. Não lança ainda na apresentação, na assinatura do protocolo, o projeto de gravação do coletivo de músicos de Ribeira Brava, onde é que nota a criatividade, no sentido também de ter um retorno mais imediato, mas também o reconhecimento para que artistas desde o município e das ilhas podam entrar dentro dos corredores de espetáculos. Há câmaras que não têm gimnações, não têm parcerias, têm oportunidade de pisar outros palcos, porque assim também nota a criar oportunidades para artistas e dinamizar também aquilo que é possível, a parte económica e financeira do município e dos nossos artistas. Essa iniciativa é considerada para artistas uma forma de melhoria no desenvolvimento de seu trabalho. Para mim, esse serviço é de extrema importância, visto que, digamos o quê, até servi para não, daí para diante, para não fazer o nosso registro, que é muito cheque pertinente, embora que normalmente na São Nicolau nunca tinha essa oportunidade, e só a título de exemplo, meteu uma música com o Fazer, que tem cerca de 30 anos, 30 anos, nunca registrado. É de extrema importância, como também, digamos o quê, e resistente a primeiro menino, como fazer em termos culturais. Para mim é mesmo um trabalho, para mim, que tem palavras, não é? Eu tinha que, para o que começou hoje, eu tinha que ele uma vantagem para nos ilhas, uma vantagem para nos artistas também, de poder inscriver os trabalhos, de poder alcançar mais públicos também. Isso é uma boa iniciativa. A abertura de serviços da Sociedade Cavardiana de Música na Ribeira Brava foi também acompanhada pela assinatura da atualização do protocolo de parceria na Câmara Municipal. E agora, para os homens, em terceiro lugar hoje é Cape Verde. Durante a cerimônia de premiação de FIBA, que reconhecer federações nacionais membros de FIBA passei sucesso e excelente trabalho, Cape Verde foi premiado o terceiro lugar na categoria de maior progresso de ranking de FIBA, logo a seguir a Sudão do Sul, na segundo lugar, e Guiné-Conakry, na primeiro lugar. A premiação aconteceu à margem do 22º Congresso de FIBA, que se decorrer durante 12 dias na capital de Filipinas, onde Cabo Verde se participa junto com outros 159 federações nacionais do mundo inteiro. Distinção segundo FIBA é graças a grande feito de país, que subiu 36 posições no ranking de FIBA, e se ocupou assim lugar 64 no ranking mundial e oitavo na África, conforme a atualização daquela federação de pós-eliminatória de Campeonato de Mundo de FIBA 2023, janela de fevereiro de 2023. Durante a entrega de prêmio, FIBA inalteceu o efeito de Cape Verde como nação mais miúdo de mundo, que se participou na Mundial, e realizou que o país bateu recorde anteriormente estabelecido para Montenegro na Copa de Mundo 2019. Nesse Congresso de FIBA, elegeram novos membros do Conselho Central para o próximo ciclo 2023-2027, tendo o cheque Saúde Ali Al-Tani, eleito novo presidente de FIBA para unanimidade, e suceder Haman Niang. Cabo Verde foi representado por presidente de Federação, Mário Correia, e seleção nacional está estreando a mundial na dia 26 de agosto, frente à Geórgia. Cabo Verde foi representado por presidente de FIBA,